Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou vir mostrar pra vocês o fuê que eu comprei, que eu vi ele no site lá e eu gostei bastante. Eu comecei a abrir, porque eu pensei, ah, vou gravar ele pra me mostrar. Daí eu parei de abrir, deixei pra mim abrir perto de vocês. Eu gostei bastante dele na foto lá da internet, lá do site. Aí eu falei, ah, vou mostrar, ó, deixa eu mostrar primeiro ele aqui, vou achar tanta coisa. Aqui tem um bilhetinho junto, de agradecimento da compra. Nossa, um monte de praxe. Ainda vende mais um pacotinho. Puxa. Aí, ó, deixa eu cortar aqui. Eu acho que ele é bem legal, pelo que eu vi lá no vídeo lá, né? Ó, ele tem... Deixa eu pôr uma coisa na mão aqui pra eu mostrar pra vocês o que fica mais fácil, ó. É, põe dentro da forma, da forma que você vai bater o bolo. Ó, aqui na mão fica ruim de fazer. Deixa eu achar um. Vamos ver se dá pra fazer aqui nesse vidro. Se tem como aqui não dar tudo, mas eu vou tentar pegar uma coisa que dê pra fazer. Só um minutinho, deixa eu... Vou pegar o caderno de me anotar as coisas. Ó, põe dentro da forma e faz assim, ó. Ó. Aqui o caderno fica mole aqui, ó. É bem mais molinho de fazer, ó. Ó. Tem uma mola aqui dentro, ó. E eu vi no vídeo lá, eu falei, ah, vou comprar, porque deve ser bom. Eu vou experimentar ele. Quando eu experimentar, eu mostro pra vocês. Aqui dentro que entra. É igual aquela... Aquela... É... Mope de limpaixão, né? Ó. Gostei muito dele. É um órfão experimental, vou mostrar pra vocês. E ele não estraga igual aquele outro, porque esse aqui é inox, ó. Eu paguei, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. R$12,90, ó. Não sei se dá pra vocês verem. R$12,90 o preço dele. E... Era... Era R$11,90 o preço. Aí... O Chico tá mexendo nas coisas. Aí eu peguei a... Apliquei aquele cupom de frete grátis que todo dia... Dia 1º de janeiro, que é o 1º de janeiro, que é a promoção. 2 do 2, promoção. Aí eu fiz no 2 do 2, a promoção e eu peguei lá daí... Na promoção do frete grátis, eu paguei só 1 real de frete. Ficou bem baratinho. É batedor em aço inox, ó. Eu... Eu... Eu vi lá por fuê, mas é batedor. E eu gostei bastante dele. Eu acho que ele vai ficar bem bom pra fazer bolo. Ó. Bem mais prático que aquele fuê que a gente tem que ficar fazendo assim pra bater, né? Eu acho que vai ser muito bom pra bater bolo. Ó. Até na mão dá pra fazer. Ah, então. Daí eu falei, ó, vou mostrar pro pessoal. Depois eu abri ele e eu tenho que avaliar ele lá. Porque quando chega, a gente tem que mostrar a foto pra dizer que chegou bem pra dar andamento no final da compra lá. E eu gostei muito. Se você já viu desse aqui, deixe aí nos comentários. Se você tem ou já viu. E se você gosta, tá bom? Eu gostei dele aqui. O Arco Experimental, eu vou contar pra vocês que jeito que fica. Eu tinha vontade de ter tempo pra fazer bastante receita. Mas, não tem, né? Então, bora lá, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E deixe nos comentários se vocês já tem desse daqui. Ou já viram com alguém esse daqui. Porque eu nunca tinha visto. Eu vi lá no site, daí eu entrei pra ver a avaliação. E tinha vídeo lá mostrando como que fazia. Daí eu gostei e comprei. Achei baratinho. Porque aqui em Curitiba, 15 reais um fuê daquele que sai o Araminho. E desse aqui, é 11,90. Eu paguei 12,90 com frete. Porque tinha frete grátis. Eu achei barato. E eu acho que isso aqui dura o resto da vida, né? Porque é de inox. Então, é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada por você estar aqui até o momento comigo. Deus abençoe e recompensa vocês por estar me ajudando, hein? Tá bom?